Ceará contra-ataque, Magno Alves tintou o Edu, Alessandro Marte, enfiou no comando, bela chance, atenção de Cássio, para o gol! Do Ceará! A torcida está de branco e a rádio, tudo transarino, Marcelo de Cássio! Bola na rede, começo de jogo, 17 minutos, primeiro tempo, ficou aberta, defesa do Corinthians, saiu contra-ataque do Ceará e começou com o goleiro Michel Alves, lançou lá na esquerda, a tocada pelo comando, rapidinho ali para Marcelo de Cássio, livre, 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 na meia lua da área, recebeu o passe do escanto do Magno Alves e enfiou para a rede na saída do goleiro, Marcelo de Cássio, camisa 99, é bola na rede, bola lá na rede! Na trave, na volta, a bola foi no goleiro e o Marcelo de Cássio entrou para fazer o gol da vitória do Ceará. Cruzamento de quem? Cadê? Eu não sou um jogador, ok! Vamos, seu joguota! João Marcos tocou no meio e o Nicasso! Gol! Gol do Ceará! O segundo turno começou a mudar para o Ceará, com a entrada de Marçano Nicasso. Na primeira tentativa, André se esforçou para defender a cobrança de falta. Na segunda, André salvou de novo. Na terceira tentativa, não deu. Marçano Nicasso empatou. Nem demorou muito para o Marçano Nicasso fazer o sétimo dele no campeonato. E virar artilheiro isolado do Ceará. Eu tive a oportunidade de jogar só acima do tempo, que feliz. Mota, cortou a defesa, houve um abalvoamento por ali. Mas voltou com o João Marcos, tocou aqui na esquerda. Vai para o Thiago Humberto. Fechando para o boiadeiro. Sérgio Mota, espera a chegada de alguém. Preferiu fazer o cruzamento. Para dentro da área, a defesa tirou. Vai ficando com o Nicasso. É tu, Nicasso, bateu para o gol. Gol, 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 gol. É! É! É do Ceará! O Nicasso acreditou! No último minuto! Rebeu o lance que vai ser nessa história. Olha o toque, olha o de classe. No toque, no toque para o gol. Mas vai ser de 48 minutos e isso. Paga a grande joga e a vinda aqui no campeonato. Tem de novo. Exaustão para você, Paulo César Marões. A presença do artilheiro, né? Basta uma. Sobrou no pé dele. Deu tempo de girar, de tocar, de chorar e de vibrar. Um gol que premia a força, a tentativa, a não desistência do Ceará. Mesmo não fazendo uma boa partida. Mas não faltou coração. Não faltou garra. E o Ceará foi premiado. O premiado por este gol que torna a decisão e a passagem, aliás, muito mais emocionante do que seria se este gol tivesse saído antes. Um gol chorado. O gol do Barcelona de Cássio. Aí eu poderia dizer... Ni, 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 Cássio! E é um gol que lava a alma do torcedor, né? Esse é o gol para lavar a alma do torcedor. Ni, 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 Cássio! Para você, o gol que pode dar vitória. O time do Ceará passa a fase para as oitavas e final da Copa do Brasil. Sob o olhar de Mancini, Marcelo Nicássio pediu assim a vaga de titular. 3 a 0, logo no início do segundo tempo. O Ceará de Wagner Mancini foi rápido. Marcelo Nicássio, aos dois minutos de jogo, mostrou que o vovô queria mesmo voltar à liderança. 1 a 0. Agora veja bem este lance. Ainda tem pena voando. Um frango daqueles. E o Ceará fez 2 a 0. Fácil, fácil. Marcelo Nicássio marcou. O Icaza estava irreconhecível. Ainda no primeiro tempo, lá vem cruzamento. Passou por todo mundo e a bola encontrou quem? Quem? Marcelo Nicássio. Lembra, né? O cara já foi. Vai ter essa história aí, já deu. Inacreditável a quantidade de gols dele. Isso sim. Já são 12. O terceiro do Ceará no jogo. Está com as passas demais. Ceará e Itapipoca. Marcelo Nicássio definiu. 1 a 0, Ceará. Pelo Cearense, o Ceará bateu o Guarani de Sobral e vai à final do retorno contra o Guarani de Juazeiro. Osvaldo deixou Marcelo Nicássio na cara do gol. O alvinegro que venceu o primeiro turno será campeão antecipado se vencer também no Sobral. Bem tocada para o Geraldo. Caiu. Caiu e tem falta. Tem falta muito perigosa. O Marcelo Nicássio já bateu uma na trave do goleiro Felipe. Praticamente no mesmo lugar, né, Luiz? No mesmo lugar. Pode ser um bom momento, Paulo César. E foi falta. O entanto que o Willis, inclusive, pediu desculpas aos seus companheiros. Ele já foi nas pernas do Geraldo. Você acompanha o lance aí. Thiago Humberto e Marcelo Nicássio. Felipe praticamente no meio do gol. Marcelo bateu! Gol! É do Ceará! Marcelo Nicássio! Marcelo Nicássio bota o Ceará na frente! Consegue o gol que Vanderlei Luxemburgo não queria que o Flamengo sofresse! Festa cearense no Engenhão! O torcedor do Ceará comemora demais! Marcelo Nicássio bateu no canto onde deveria estar o Felipe que veio para trás da barreira! Marcelo Nicássio faz 1x0 para o Ceará! Paulo César Vasconcelos! A qualidade de um cobrador de falta você vê pelo seu repertório. O Cássio é um bom cobrador de falta, hein? Foi ele mesmo que sofreu. Ó! Parecida com aquela que fez contra o Flamengo, hein? Só que essa acertou mais ali o ângulo. O jogador é um mistério, né? Rodou muito, teve várias chances em clubes grandes, como São Paulo, Atlético Mineiro. O Thiago Humberto também! Ó o Nicássio de novo aí, ó! Dessa vez ele recebeu sozinho na pequena área, ampliando a vantagem. Lembrando que esse era o jogo que o Ceará tinha para eliminar. De um lado e de outro, PV agora com dois placares eletrônicos, mostrando os adversários da noite, Ceará e Atlético Mineiro. Quando a bola começa a rolar, o alvinegro de Porangabuçu mostra que está disposto. Logo aos três minutos, Thiago Humberto arrisca de fora, o goleiro dá rebote e Marcelo Nicássio inaugura um novo placar. 1x0! Veja só você, o Ceará vem assim de quatro vitórias seguidas. Mas aí, contra o Atlético Paranaense ontem, já levou um logo de cara e assim, ó! Matisson, caprichou! Gol! Matisson! Com extrema precisão! Imagina, você joga em casa contra o Lanterna e leva um golaço aos 15 minutos. Preocupante, né? E aí, de todos os lances que estamos mostrando agora, entre todas as chances de gol dos dois times e defesas do Renan, esse momento aí foi o mais importante. Vai sair o Washington e vai entrar o camisa 18, Nicássio. Acompanhe comigo! Ó o toque de cabeça pro Nicássio, bateu! Gol! O cruzamento de Nicássio! Gol! De Marcelo Nicássio, que ele entrou com a missão de fazer os gols. Fim do jogo no estádio Presidente Vargas. Dois para o Ceará, um para o Atlético Paranaense. Cresce a angústia do torcedor tricolor. O Ceará ataca o São Paulo, se defende, fim de jogo. Olha o levantamento, Nicássio na grande área, tirou João Felipe. O rebote do Egídio. Vem a bola pelo alto. O Washington sobrou, foi na trave e voltou! Gol! No Ceará! É a dele! É de Marcelo Nicássio, artilheiro predestinado. 48 do segundo tempo. A trave salvou na primeira. No rebote, sobrou limpa pro pé direito do Nicássio. E aí ele não desperdiçou. E o pé mandou uma bomba pra desafogar o grito do torcedor do Ceará. Vibra! Comemora! Você já viu a primeira tentativa do Marquinhos e a boa jogada do Thiago Humberto. O lançamento pro Marcelo Nicássio. Saiu o Vitor. O Nicássio passou! Gol! Jesus é bom demais! Jesus é bom demais! Marcelo, Marcelo, te amo! Jesus é bom! Marquinhos é o Nicássio com o Ceará! Logo no comecinho do segundo tempo, pra levantar o torcedor do Ceará no PV mais uma vez. Jogada começa com o Thiago Humberto. Chapeuzinho e o toque na frente. O Nicássio acreditou na jogada. O Vitor não se entendeu com a zaga. E com o gol aberto, o Marcelo Nicássio faz o segundo do Ceará, o primeiro dele no jogo. Pra você curtir mais uma vez. Thiago Humberto. Posição legal. Vitor sai. O zagueirão também passa. E o Marcelo Nicássio faz dois pro Ceará. Zero pro Grêmio. O Ceará tenta o contra-ataque agora. Rafael Marques. Volta lá no goleiro o Vitor. E olha o que aqui o Vitor faz. Marcelo Nicássio passou pro Thiago Humberto dentro da área. Recebeu. Bateu no cantinho. O Vitor pegou. Voltou o Nicássio. Gol! Marcelo Nicássio! Do Ceará! Comemora com os companheiros. Vai pra torcida também. Nicássio Jesus! Definitivamente, jogar com os pés não é do Vitor. Nicássio rolou pro Thiago Humberto. Ele bateu no cantinho. O Vitor conseguiu fazer uma grande defesa. E na sobra mais. É no Nicássio. Boteu pro fundo do gol. Faz três pra equipe do Ceará. Zero pro Grêmio. E foi inteligente e ousado o Nicássio, né? Porque ele não tocou no Osvaldo, né, PC? É, primeiro ele viu que o Osvaldo tava impedido e esperou a passagem do Thiago Humberto. Botou no ponto futuro.